Esse novo ensino médio é um crime que se comete contra a juventude brasileira e é um crime de lesa pátria, porque o combate contra uma nação, o combate contra um país, começa destruindo a sua juventude. E esse novo ensino médio destrói o futuro da nossa juventude. Então nós estamos convidando todos os maringaenses, toda a região, para uma reunião no próximo sábado, depois da manhã, às 10 horas e 30 minutos, na sala 1 do bloco 27 da Universidade Estadual de Maringá, para a formação de um comitê pela revogação imediata do novo ensino médio. Então fica esse convite, contamos com a presença de todos, a reunião é aberta, é para professores, não professores, estudantes, não estudantes, diretores dos grêmios, estudantis, não diretores, todo mundo que estiver interessado em engrossar as fileiras, no sentido de pressionarmos o governo brasileiro na direção da revogação do novo ensino médio. E por que é importante essa mudança, Pedro? É importante que nós, neste momento, nos organizemos, nos integremos aos comitês que já existem, porque esse projeto do novo ensino médio retira, primeiro, ele retira da juventude a possibilidade verdadeira de escolher o seu futuro. Porque você dá para um jovem de 15 anos, de 16 anos, a opção de escolher se ele vai para a área de matemática, se ele vai para a área de ciências exatas, se ele vai para a área de ciências da natureza, ou se ele vai para a área de humanas ou para o profissionalizante, você dá a possibilidade dele escolher, sem que ele tenha recebido antes, um quadro mais amplo de todas essas áreas, e é para isso que serve o ensino médio, é para o aluno estudar história, estudar matemática, estudar biologia, e depois de estudar todas essas disciplinas, todos esses conteúdos, aí ele vai poder fazer a escolha profissional dele. Agora, você pegar um garoto de 14 anos, de 15 anos, e dizer, olha, escolhe, sendo que as escolas não vão oferecer as cinco alternativas, e que, além de tudo, há uma armadilha do ensino profissionalizante, porque você vai dizer para esse jovem, olha, daqui dois anos você vai estar formado, daqui dois anos você vai poder ganhar o seu dinheiro, é óbvio que ele vai ficar com os olhos grandes para cima do ensino profissionalizante. E esse ensino profissionalizante não profissionaliza coisa nenhuma, quer dizer, é uma grande falácia, é uma grande mentira, que se está contando para a juventude brasileira, que se está contando para os pais. Eu tenho feito reuniões com pais que não sabem, não têm a menor informação do que se trata esse novo ensino médio, e quando você relata, eles entram em pânico. Pais que têm crianças na faixa dos 12, 13 anos, que estão indo daqui uns anos para o ensino médio, eles começam a entrar em pânico, porque eles percebem que nas escolas públicas, e são geralmente famílias carentes, com quem eu falo, nas escolas públicas, os seus filhos não vão receber uma educação que perspective alguma mudança na sua vida. E ir para uma escola particular é algo proibitivo para eles. Então, esse novo ensino médio, ele vem para transformar ainda mais a educação pública numa mercadoria, é o caminho do sucateamento da educação pública para que a educação privada se imponha. A realidade que já existe no ensino superior, hoje no ensino superior, a universidade pública é residual, ela domina a pesquisa, 90% das pesquisas feitas no Brasil são feitas pelas universidades públicas, mas de um universo de 10 milhões de estudantes do ensino superior, 2 milhões são da universidade pública, 80% é controlado pelas universidades privadas. E agora, esses tubarões da educação querem avançar sobre o ensino médio também, e já dominam grande parte do ensino médio. Então, esse novo ensino médio é o pulo do gato para eles concluírem esse processo de privatização do ensino médio, de redução de gastos do governo com a educação, para sobrar mais dinheiro para pagar juros da dívida pública, ou seja, é tirar dinheiro da educação para jogar nos cofres dos bancos, e facilitar que a educação se torne um bom negócio para os capitalistas do setor. E, como a cereja do bolo, formar uma mão de obra, formar uma força de trabalho pouco qualificada, que vai promover, em pouquíssimo tempo, um brutal arrocho salarial nesse país, um achatamento salarial maior do que o que nós já vivemos hoje. E isso significa multiplicação da miséria, multiplicação da violência, multiplicação do desespero, multiplicação de famílias destruídas, e nós não podemos aceitar isso. Porque o capitalismo hoje, principalmente nesse quadro de crise, ele não quer só mais lucro e mais valia. ele quer estabelecer a subjetividade do ser e do estar no mundo. É preciso não só explorar, é preciso dominar corações e mentes para, através dos poros da sociedade, a lógica do mercado penetrar. Através do empreendedorismo, através do individualismo, através de um processo de conquista, que muitas vezes a gente se assusta, quando vê pessoas do nosso meio, explorados, exploradas, pensando como os capitalistas. Porque eles ganharam consciência de corações para isso. E nesse processo, a educação é a chave. Porque a educação é aquele ser, é aquela parte do corpo social por onde tudo começa, por bem e por mal. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma